Sobre endividamento. Quem nunca tá com aquele boleto atrasado, com aquela conta que não termina nunca, com aquele financiamento, com aquela coisa assim que você tem que quitar e fica postergando, enfim. Então, pra passar um socorro pra gente, passar várias orientações, eu convidei a Laura, que é especialista em finanças, que vai explicar e trazer uma clareza pra isso tudo, né? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Nubia. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos, que é sempre bom a gente falar sobre finanças, que uma coisa está no nosso dia a dia, não tem pra onde fugir, né? É isso mesmo, não tem pra onde fugir. Então, Laura, pra começarmos, o que são as maiores causas de endividamento das pessoas? É uma coisa bem simples, Nubia, é gastar mais do que a gente ganha. Essa é a principal causa de endividamento. Tem uma parcela de pessoas que estão endividadas porque tiveram alguma situação, algum problema de vida e precisaram recorrer ao recurso de banco, mas a maior parte das pessoas está endividada porque gasta mais do que ganha. E isso você pode fazer um tempo na sua vida, se você tiver uma reserva, mas como tem aquele ditado, dinheiro não aceita desaforo, é isso que acontece. Se você vai por muito tempo gastando mais do que você ganha, uma hora você vai ficar endividado. E, Laura, só que são as dicas, então, pra criar um orçamento pessoal, pra ter esse controle do endividamento e não virar aquela bola de neve sem fim, né? Isso, até pra não entrar no endividamento, como pra sair o que a gente precisa ter organização e planejamento. Então, o orçamento, você precisa entender quais são exatamente os seus gastos e o quanto você recebe. Então, vou fazer uma dica prática, quem tá em casa e quiser fazer, pode fazer. Pega uma folha de papel, você vai colocar, assim, nas colunas de janeiro até dezembro. E nas linhas, você vai colocar todos os, o que você gasta. Então, pensa assim, aluguel, luz, água, seguro do carro, matrícula de escola, mensalidade, tudo, plano de saúde. Pense em absolutamente tudo que você gasta e cada linha vai ser um gasto seu. Embaixo ou em cima, você vai colocar o teu recebimento. Então, se você recebe salário, se você recebe 13º, você pode colocar uma linha, você pode colocar uma linha de bônus, de comissão, quem ganha comissão. E aí, você vai preencher essa tabelona que você fez na folha de papel. Você vai colocar todos os meses o quanto você espera ganhar. Então, ah, eu sei que eu vou ganhar meu 13º lá em novembro, uma parte, uma parte em dezembro, o meu salário é de tanto que cai na minha conta, o meu aluguel é de tanto. E aí, sempre o aluguel que sai negativo, porque a gente tá gastando. No final, você vai somar todas as colunas para saber exatamente quanto você tá sobrando ou quanto tá faltando por mês. Se você fizer isso, você já vai ter um ótimo planejamento. Você vai conseguir enxergar o que acontece com o seu dinheiro. E talvez você tenha uma surpresa, porque pode ser que alguns meses você esteja negativo, alguns meses positivo. E se você tiver muitos meses negativo, você tem que acender um sinal de alerta, porque aí você tá com algum problema de fato financeiro, você tem que parar para entender o que você tem que fazer para resolver. E com isso vai ficar tudo mais claro também, né, Laura? Que muitas pessoas vão achar aquela desculpa. Ai, não, mas eu tenho tudo aqui, tá tudo certo, tá tudo organizado. Vai passar no papel, aí vê, né? Aí enxerga. E aí lembrar dos gastos pontuais, porque tem coisas que são... Você paga uma vez por ano. Por exemplo, a matrícula de escola. Quem tem filhos que é só no começo do ano. Material escolar, no começo do ano. Seguro de carro, IPVA, IPTU. São todos gastos pontuais. E aí você esquece de colocar isso no teu planejamento. Chega na hora, ai, apareceu aqui uma conta que eu não tava esperando, não tenho dinheiro, tenho que recorrer a um empréstimo para conseguir pagar. E esse que é o grande problema do endividamento. É você não entender o dinheiro que você precisa para viver. E aí quando você não entende o dinheiro que você precisa para viver, você vai gastando e não vê para onde o seu dinheiro está indo. Chega o momento que você precisa recorrer ao banco e aí você entra numa bola de neve. E Laura, sobre o dinheiro extra para quitar as dívidas. É uma boa saída isso? Sim, é quando você ganha um dinheiro extra, né? Você pode fazer duas coisas. A gente precisa sempre analisar o contexto geral da vida da pessoa. Mas o ideal é que sim, você consiga fazer uma negociação com o banco. Porque se você juntou um dinheiro à vista, muitas dívidas você consegue quitar, ganhando um desconto, fazendo uma negociação com o banco. Mas talvez uma parte desse dinheiro seja interessante você deixar guardado para a sua reserva de emergência. Porque o que acontece? Muitas vezes você se endivida porque acontece uma coisa pontual, aparece uma conta que você não estava esperando e aí você não tem o dinheiro para pagar. Então talvez uma parte você deixa reservado para esses momentos, para esses imprevistos que a gente sabe que acontecem na vida. E uma outra parte sim, você pode tentar fazer uma negociação com o banco. E aí é bem interessante, se a pessoa está de fato numa situação de muito endividamento, contar até com um advogado especialista em negociação. Existem profissionais que são especialistas em negociação. E aí você pode conseguir uma negociação muito boa para você. Exatamente isso que eu entro a conversa com você, sobre tentar renegociar uma dívida. É uma saída boa que muitas pessoas devem atrás? É uma saída boa, para isso você precisa ter o dinheiro à vista, você precisa estar com o dinheiro em mãos para conseguir negociar com o banco. Você pode contar com o profissional para te ajudar a fazer isso, porque existem várias coisas na lei que você pode aproveitar, mas você precisa juntar o dinheiro antes. E aí que é a parte mais desafiadora, porque se você está endividado, é porque não sobra dinheiro para você. E se não sobra dinheiro, como você vai juntar? Então, na verdade, o mais importante do que pensar em negociar a sua dívida, é você criar uma estratégia para sair do endividamento. E você vai precisar fazer isso através de algumas coisas. Ganhando mais, pensando como você pode fazer mais renda, gastando menos. Então, é um período da vida, sim, que você vai precisar fazer algumas concessões, porque, afinal de contas, não tem, a gente tem que tomar algumas decisões difíceis, às vezes, e até mesmo vender as coisas em casa. Principalmente para que está as dívidas caras. A gente não está falando de financiamento imobiliário, né? O seu financiamento da sua casa, tudo bem, porque ele é onde você mora, normalmente são juros mais baratos. Mas se você, por exemplo, está no cheque especial, com dívida de cartão de crédito, com empréstimos pessoais com juros altos, com consignados, você precisa parar e fazer uma estratégia para entender como você vai sair disso. Porque os juros são altíssimos e todo o esforço do seu trabalho, todo o esforço que você está fazendo para ganhar dinheiro vai ser drenado pelo juro. Então, se você está com endividamento, com dívidas caras, você precisa criar um plano de ação para sair de uma vez por todas do endividamento o mais rápido possível. E entender que esse é um período de sacrifício mesmo. infelizmente, as decisões que a gente toma na vida vão levando a gente para algum lugar. E essas decisões colocaram você no endividamento. Agora, você tem que passar a decidir melhor, tomar melhores decisões para conseguir sair dessa situação. E aquela coisa também, né, Laura, de ter paciência. Que a pessoa não vai pensar, ah, eu vou usar isso aqui, então vai ser do dia para a noite, pronto, vou resolver esse problema. Não, ter paciência, que nem a Laura falou, ser aos pouquinhos e tentando sair para melhorar essa situação, né? Sim, até porque as pessoas acreditam que problema de dívida se resolve com o dinheiro. E isso é um pouco, não é tão verdade. É lógico que com o dinheiro você vai lá e quita as suas dívidas. Mas se você não mudar a maneira como você se comporta, em pouco tempo você está endividado de novo. Então, assim, tem que ter paciência. Você não chegou nessa situação do dia para a noite, você não vai sair dela do dia para a noite. E vai precisar fazer cinco sacrifícios para conseguir sair dela, fazer concessões. Inclusive, uma das coisas muito importantes para sair da situação de endividamento é comunicar a família, comunicar seus amigos, juntar a família, reunir a família para que todo mundo esteja engajado nisso. Então, se você tem um marido, uma esposa, se você tem filhos e você decidiu, tomou a decisão de que você quer acabar com as saídas de dívidas, nunca mais entrar nisso, porque as pessoas sofrem muito quando estão endividadas. Chame a sua família, converse, coloque as cartas na mesa. A comunicação é essencial para você resolver esse problema o mais rápido possível. Porque todo mundo vai precisar fazer algumas concessões e vai demorar um tempo até que vocês resolvam esse problema. Então, quanto mais alinhados a família tiver, quanto mais comunicar para os amigos que você está passando por um processo, que você precisa dar ajuda de todo mundo para isso, mais fácil vai ser. É mais ou menos quando você vai no médico e você está acima do peso e o médico fala, você precisa emagrecer 20 quilos, senão você vai infartar. Se você não comunicar isso para a sua família e para os seus amigos, as pessoas não vão entender que você precisa mudar o seu estilo de vida. E você vai precisar fazer dieta, você vai precisar se exercitar. E é muito mais fácil quando as pessoas que gostam de você te ajudam e têm compreensão. É a mesma coisa com as dívidas. Para que as pessoas que estejam com você entendam que você vai passar por um período que você precisa mudar o seu estilo de vida para sair melhor do outro lado. E sobre essa mudança de hábitos, de estilo de vida, como que a pessoa, ela sente dela? Nossa, eu entrei nesse endividamento, mas quero quitar ele e depois não entrar mais em endividamento. Que hábitos que ela deve tomar, Laura, dia a dia? Ela precisa aprender a cuidar do dinheiro dela. Assim como a gente cuida da nossa casa, dos nossos filhos, assim como a gente cuida da nossa saúde, a gente precisa cuidar do nosso dinheiro. Então, o financeiro, o controle financeiro é rotina. Você vai precisar colocar isso no seu dia a dia. Tirar um tempinho, ali uma vez por semana que seja, para anotar a sua movimentação financeira, que seja num caderninho ou numa planilha, uma maneira como você se sentir melhor, como você se adaptar melhor. Mas anotar tudo o que você está gastando, tudo o que você tem para pagar, todas as suas dívidas, encarar o problema de frente e começar a se planejar, a estar um passo à frente. Entender quanto dinheiro você precisa para viver, quanto dinheiro você precisa para quitar as suas dívidas. E não ir deixando a coisa acontecer e não ir gastando sem controle ou sem conhecimento, sem clareza. E ajustar o seu estilo de vida. Infelizmente, o dinheiro não é infinito, para a maioria das pessoas. Algumas pessoas são muito privilegiadas e têm muito dinheiro, mas a maior parte das pessoas não. E a gente precisa viver de acordo com a nossa renda. E aí, entender o que você pode fazer para que isso aconteça na sua vida. E Laura, sobre a questão de montar uma reserva de emergência, como fazer isso até para a questão, assim, acontece saúde, ou imprevisto com carro, enfim, esses eventuais acontecimentos? A reserva de emergência é um dinheiro guardado para a gente usar em situações de emergência e algumas oportunidades, eu vou até explicar. Mas, essencialmente, é um dinheiro guardado. Para você montar ela, você precisa saber quanto dinheiro você precisa. O ideal é que você tenha seis meses do seu custo de vida guardado para emergências. Então, assim, o que é o custo de vida? É todas as suas contas fixas, todos os seus gastos com mercado, seus gastos essenciais, tudo o que você precisa para viver, você precisa ter esse valor por seis meses guardado. E aí, você vai precisar primeiro entender qual é esse montante e depois dividir isso para saber o quanto você tem que guardar por mês até você acumular isso. E a reserva de emergência, ela serve para emergência. Então, um problema com o carro, um problema de saúde, um problema de saúde da família, às vezes uma pessoa que você tem o desejo de ajudar, que você precisa ajudar, no caso de baixar sua renda, de você ficar desempregado ou de você receber menos dinheiro durante um período, é aquele dinheiro que está ali. É a reserva que vai evitar que você fique endividado, porque os imprevistos acontecem na vida de todo mundo. A única certeza que a gente tem é que eles vão acontecer. Então, se você tem um dinheiro guardado ali, é uma tranquilidade para saber que você vai conseguir passar por um período difícil sem precisar recorrer a empréstimo, a banco. E aí, quando a gente fala de oportunidades, porque esse dinheiro também a gente pode usar para oportunidades. Então, imagina assim, você trabalha numa empresa, ou você é um profissional autônomo e você tem a oportunidade de fazer um curso muito bom, a empresa vai pagar para você um curso muito bom. Mas ela fala assim, eu pago o curso, mas a viagem é você que tem que pagar, porque eu não tenho como te pagar a viagem. Você já pensou, às vezes você perde uma oportunidade impressionante, muito boa de desenvolvimento profissional, porque você não tem uma reserva de dinheiro. É lógico que nesses momentos a gente tenta dar um jeito e caça e pede para alguém, pede para outra pessoa, mas você fica muito mais confortável se você estiver planejado e preparado. E sobre aquela questão das metas financeiras, ou até metas, objetivos, sonhos, isso ajuda também na questão de quitar as dívidas, a pessoa, opa, peraí, está aquele gás de eu preciso quitar isso daqui para realizar isso, para ir para aquilo. É legal fazer isso também, Laura? É super importante, é super legal. Se você está endividado, essa tem que ser a sua meta de vida. Você não pode pensar em mais nada antes de quitar as suas dívidas. Principalmente as dívidas caras, a gente não está falando de novo de financiamento imobiliário, mas de dívidas caras. Se a pessoa está endividada, essa tem que ser a única meta da vida dela, ela tem que usar toda a energia, todo o tempo disponível para ela sair do endividamento. Depois que ela saiu do endividamento, você vai começar a formar a sua reserva. Então, quita as dívidas, quitou, acabou as minhas dívidas, agora eu vou formar um colchão, vou formar uma reserva. Formou a reserva, a próxima meta que você precisa ter é pensar como você vai se aposentar. E as pessoas normalmente não pensam muito nisso, principalmente para quem está com 40 anos para menos, porque a geração dos nossos pais contaram muito com a previdência social. E a gente não tem a garantia de que a previdência social vai estar aí para a nossa geração. Então, a gente precisa se preocupar com isso, entender, tá, quanto dinheiro eu preciso juntar para eu poder parar de trabalhar? Ou quando eu quiser parar de trabalhar, quanto dinheiro eu preciso ter para eu próprio poder me sustentar? E aí você vai pensar nisso, entender quanto dinheiro você tem que guardar, vai especificamente para isso, e aí sim você começa a olhar para os seus outros sonhos. Então, eu quero comprar uma casa, ou eu quero trocar de carro, ou eu quero viajar. Aí o mundo é cheio de possibilidades, mas a primeira coisa é quitar as dívidas. Se você tem dívidas, não pense em mais nada, você precisa quitar as dívidas. Para você dormir tranquilo, sossegado e pensar pronto, agora organizei, que tem essas dívidas, vou pensar em me organizar para não cair na armadilha. Isso mesmo, para eu nunca mais entrar na situação de endividamento. Isso aí, Laura, obrigada mais uma vez por vir aqui.